A gente até falou dessa sequência que vocês tinham, eram seis jogos sem vencer, ele até brincou, era uma virose que vocês não estavam nem conseguindo sair da cama, não estavam conseguindo levantar. Qual o tamanho do peso? Era um jogo com concorrente direto, também agora pela frente vocês têm alguns concorrentes diretos também que estão lutando para se afastar dessa zona. Quanto que representa para vocês essa vitória de ontem? E quanto estava realmente atrapalhando essa sequência que vocês encaixavam bons momentos, mas não conseguiam o resultado? Então, acho que ontem, depois da partida, todos os jogadores valorizamos muito essa vitória contra o Havaí, devido às circunstâncias dos jogos anteriores. Alguns jogos nós fazendo, tendo boa performance, mas infelizmente não saindo com resultado positivo. Tiramos sim um peso das costas, mas não tem nada definido ainda. Quarta-feira temos mais um grande jogo, mais um grande confronto. Uma equipe também muito qualificada, que também está passando por uma situação delicada. E, sem dúvida nenhuma, temos esses dois dias para poder trabalhar bem e implantar um bom quarta-feira. Boa tarde, Reginaldo. O que representou para vocês a volta do Endel depois daquele afastamento que o Abel explicou? Ter de novo o Endel no time, segundo ele revelou ao próprio Abel, aprendeu uma lição. Perde já também o Endel para o jogo contra o São Paulo suspenso. Em compensação, tem o retorno do Douglas. Isso significa essas duas situações. Ter o Endel de volta no time e agora o retorno do Douglas para substituí-lo, já que está suspenso. Cara, são jogadores muito qualificados. O Endel, jovem, tem muito potencial pela frente. Mas também como todo ser humano, como nós também, temos nossos erros. Às vezes equivocamos em algumas coisas, mas ele aprendeu e nos ajudou também muito nesse jogo. Tem uma saída de bola muito qualificada. Sofreu o terceiro cartão amarelo. E, na ausência, também está de volta o Douglas. E, para mim, também não foge muito da característica dele. Os dois, para mim, têm a mesma característica. Se pudesse ter os dois também, ia ser maravilhoso. Mas, acho que quem está entrando, está entrando em alto nível para poder corresponder à altura. O Henrique Dourado, ele tem feito uns gols estranhos, mas acaba sendo golaço. Quer dizer, como é que vocês veem isso? Não tem gol feio, né? Feio não fazer gol, já dizia o Dadá Maravilha. Mas ele tem feito até gols bonitos de forma meio esquisita. Antes esticou a perna e tal. Como é que é a situação dele? Para vocês, jogadores dele, quando ele está em campo, vocês olham assim, Bom, hoje é um pouco diferente. Cara, o Dourado, enquanto ele está em campo, nosso time se comporta de outra maneira. Porque ele é um cara que segura a bola para nós, defensores, ali na frente. Então, ele, querendo ou não, se torna uma referência para nós, um desafogo. E, em vista dos gols, eu acho que, dependente se for de cabeça, ombro, de barriga, balançando o barbante e nós saindo com a vitória é o que importa. Mas ele é um grande jogador e uma grande diferença para nós no ataque. Reginaldo, tem aquela frase que diz que clássico não se joga, se ganha, né? Independente do adversário, agora, para o Fluminense, cada partida vai ser meio que encarada dessa forma, como um clássico, para o time sair dessa briga aí, para ser da parte de baixo da tabela? Sim, podemos levar como um clássico ou também como uma final. Acho que todos nós do elenco não gostaríamos de estar passando nessa situação, mas, infelizmente, a realidade é essa. E temos uma semana, querendo ou não, pode ser uma das mais importantes dentro do Campeonato Brasileiro, onde vamos pegar dois jogos com confrontos diretos, duas finais, e, se pudermos sair dentro delas com seis pontos, vai ser gratificante. Estou falando sobre esses dois jogos importantes, o São Paulo e o Chapecoense, mas, além desse, o Fluminense tem vários jogos contra times lá de baixo, nessa reta final. Dos dez jogos que faltam, se não me engano, sete são contra São Paulo, Chapecoense, Bahia, Esporte, já teve o Havaí. Qual é a importância de enfrentar justamente os times que brigam com o Fluminense contra a parte de baixo da tabela e, principalmente, em casa, que vários dos jogos são em casa? A dificuldade é maior pela situação que eles se encontram, igual a gente. Principalmente, quando for jogar contra esses adversários em casa, a gente tem que prezar e assaltar o nosso poder fator casa, nos impor. Mas, é claro, que ainda está meio distante esses jogos e a gente tem que pensar no nosso próximo adversário, que é o São Paulo, que faz um ótimo jogo e, se Deus quiser, mais uma vitória. O Reginaldo ia te perguntar até onde que aconteceu com o Nogueira. O Abel até reclamou na coletiva, puxou de orelha na torcida. Quando o GUM pediu para sair, a torcida reclamou da entrada no Nogueira. É um garoto novo como você também. Chegou a ter alguma conversa depois ou que você falasse também, pelo menos, a sua opinião quanto a isso, que, obviamente, não é uma situação legal de acontecer, é uma pressão a mais para o Nogueira. O Abel até explicou a situação de jogo, no segundo tempo, o Renato estava muito tempo parado, não ia colocar ele em uma fogueira para jogar 10 minutos. Enquanto que, de repente, teve essa conversa com o Nogueira, você chegou a falar com ele depois? Não, só quando ele entrou, desejei para ele um bom jogo. Esquecer o que a torcida venha dizer ou vaiar, isso aí, ali dentro, a gente tem que procurar esquecer disso. E outra, ele tem uma qualidade, tanto que se não tivesse essa qualidade, não tinha a confiança do professor Abel. Eu procuro, às vezes, quando estou ali dentro, também sou sujeito a erros, como qualquer um, companheiro de trabalho, mas procurar sempre esquecer o que está lá fora, sem focar ali dentro, lá fora. E a torcida, ontem também, foi muito positiva, nos incentivou quando, às vezes, as jogadas não saíam e tal. E tenho certeza que também vai nos incentivar na quarta-feira e vai ser uma ajuda, um gás a mais para nós. Reginaldo, tendo essa lista aí de times que brigam diretamente com o Fluminense no Campeonato Brasileiro, tem também nesse meio a Sul-Americana. Então, como é que fica a cabeça do jogador na hora de saber que tem um clássico fula-flu pela Sul-Americana, que pode aí ter um título internacional, mas, ao mesmo tempo, tem que pensar no Brasileiro, porque tem que fazer pontos ali para dar um alívio na tabela. Então, como é que fica a cabeça dividida nesse momento? Cara, a cabeça fica, vamos dizer assim, complicada, né? Porque, talvez, se nós tivéssemos uma situação melhor no Brasileiro, a gente estaria um pouquinho tranquilo. Mas, eu acho que é focar primeiro no presente, no que estamos vivendo. Então, se no momento estamos vivendo o Campeonato Brasileiro, vamos focar no nosso adversário. E, quando virarmos essa página e formos para a Sul-Americana, que também vão ser dois jogos muito difíceis, um clássico ainda, aí a gente vai passar a pensar na Sul-Americana e no Flamengo. Tchau, 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 tchau.